O jogo da memória alfabeto em libras tem como principal objetivo estimular a memória, a percepção visual e a aprendizagem do alfabeto em libras. Essa aprendizagem acontecerá a partir das trocas, associações com os professores e outras crianças. Comece o jogo virando todas as peças para baixo, dividindo-as em dois grupos. Separe-as por tipo de alfabeto. O primeiro jogador vira uma peça em cada grupo e o objetivo é fazer pares, alfabeto cursivo e alfabeto libras. Essa é uma forma muito divertida de aprender libras. Quando a aprendizagem envolve material concreto e manipulável, a aprendizagem acontece de uma forma muito mais fácil. O primeiro jogador vira uma peça em cada grupo e o objetivo é fazer pares, alfabeto, 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 alfabeto. Aprendizagem. Aprendizagem.